Isso! Fazer nada e você põe uma musiquinha Música de inspiração Que legal! Se tivesse as luzes ia ficar mais legal Fala pessoal, Cauê Gasparotto aqui de novo Mais um vlog para o meu canal E hoje eu vou gravar a minha participação No evento do Hospital Cirilibanês Que é aí um dos hospitais referências em São Paulo Vou participar na verdade de uma mesa Sobre saúde digital Com um radiologista, um médico de família Um ortopedista e um otorrinolaringologista Que trabalham aí com inovação E com tecnologias na área da saúde Provavelmente vou ser novamente mais novo aí na mesa Mas acho que vai ser bem legal o papo Acho que eu tenho alguma coisa a contribuir aí na área Espero que o pessoal goste bastante O evento é o Encontro Nacional Médicos do Futuro Que tem com o objetivo aí Falar para as novas gerações aí O que é esperado, né? Para quem está ainda em formação Dentro da área da saúde, da medicina E acho que vai ser bem legal A maior parte do público então é estudante de medicina Que vai estar acompanhando Mas a maior parte dos médicos que palestra São especialistas, né? Eu acho que vou ser um dos poucos aí Recém-formados palestrando Então, uma ótima oportunidade para mim Acho que vai ser bem legal manter as conexões Já vi que tem alguns palestrantes conhecidos Que vão estar por lá também Então, estou bem animado Para quem não me conhece Eu sou fundador do Hackmed Que é uma empresa que tem por objetivo Fomentar o empreendedorismo Na área da saúde no Brasil A gente fomenta isso por meio de cursos, eventos E investimento em startups De saúde E vou contar um pouquinho Da minha experiência com isso Relacionado aos temas mais relevantes Dentro do contexto de saúde Falar um pouco sobre Big Data Telemedicina Enfim Acredito que vai ser um bate-papo bem amplo Estou bem animado Carreira, formação médica também Outros assuntos que eu gosto bastante de abordar E sempre as pessoas perguntam sobre isso Então, eu acho que vai ser super legal Afinal de contas, eu estou fazendo Minha especialização em educação médica Então, acho que é outro ponto Que eu tenho bastante a contribuir nessa fala E é isso, estou bem animado Vou mostrar para vocês como é que vai ser Acredito que a gente vai ter aí uma Parceira do HackMed A Lê Que é a pessoa que ajuda a gente aqui Coordenando a parte de marketing Ela vai estar lá junto comigo E vai me ajudar a gravar Como que vai ser o dia de hoje O objetivo disso aqui É mostrar para vocês um pouco das minhas rotinas Trabalhando com inovação Com empreendedorismo Hoje, palestrando em um dos hospitais Referências do Brasil De São Paulo e do Brasil Então, é isso Espero que vocês gostem Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar o seu comentário Like no final E me ajuda aí A distribuir os meus conteúdos Para mais pessoas E, obviamente Dá uma olhadinha no que a gente está fazendo Aqui no HackMed Porque eu tenho certeza Que se você se interessa Por esses assuntos O HackMed É o lugar perfeito aí Para você conhecer gente E fazer a diferença Dentro do setor da saúde Então, vamos lá Sem mais delongas Bora Palestrar no Hospital Sírio-Libanês E aí galera Cheguei aqui no hospital Hoje Temos Uma Parceira aqui Carceira Filmmaker Marketing A Lê coordenou a nossa parte De Marketing No HackMed E veio participar do evento Aqui E me ajudar aqui A gravar o encontro de hoje Fala aí Lê O que você acha O que você está esperando Aí do encontro de hoje? Eu acho que vai ser muito bom Talvez disruptivo Em alguns pontos Até para mim Que eu vi que vão falar Alguns outros médicos De outras áreas Mas estou ansiosa Para saber como vai ser Acho que vai dar Bastante ideia De futuro De carreira Também sou acadêmica de medicina Então é sempre bom A gente ter as suas ideias diferentes E ver para onde o caminho Vai nos levar É boa Em que ano você está na faculdade? Eu estou no segundo Quarto semestre Boa E é isso Estamos aqui Empolgados Acho que vai ser legal É um médico formado pelo USP Ele foi um student intern Na Harvard Medical School Ele é membro do MIT Hacking Medicine em 2018 Ele é fundador e CEO Algo Hackmed Membro da rede de literias E da fundação Lima E jovem de liderança médica Na academia nacional de medicina Gosto muito da teoria De um pesquisador americano Que é o Eric Tupol Não sei se o pessoal aqui conhece Ele é um cardiologista Pesquisador nessa área De inteligência artificial E ele tem uma teoria De que a inteligência artificial Vem para tornar A relação da medicina mais humana Ao contrário do que muitas pessoas pensam Ele tem alguns estudos Até no livro Ele tem um livro Que fala sobre inteligência artificial Que eu acho super completo Fala de todas as áreas Da saúde Como vem passando por transformações Quais são as tendências E existem alguns estudos que mostram Hoje nos Estados Unidos Por exemplo Tem serviços em que o médico Passa 90% do tempo Tendo que preencher prontuário Mexer em questões administrativas E 10% do tempo E 10% do tempo atendendo de fato Seu paciente Então eu acredito que o que vai acontecer Mais pra frente É que talvez a gente consiga Com o uso de todas essas tecnologias Otimizar isso E diminuir a nossa necessidade De ficar colocando inputs manuais Em coisas administrativas E otimizar o tempo Que a gente tem De relação com as pessoas O conhecimento está disponível Não é mais Que nem no passado Que você precisava Estava em causa De uma grande instituição Para conseguir acesso A um conhecimento Que estava Dentro da biblioteca XYZ Entendeu? Hoje em dia Está na internet Você pode usar o seu Instagram Como Eu ando vendo um professor Falando isso uma vez Para mim O seu Instagram É o seu melhor jornal Que você tem Você consegue selecionar Tudo que você quer Ouvir Assistir Aos temas que você acha Mais relevantes E tem muita gente Produzindo conteúdo Relevante nessas páginas Youtube Instagram Até TikTok Hoje em dia Você consegue Aprender Sobre Finanças Sobre qualquer coisa Basicamente Hoje em dia Então acho que a gente Se conceitizar De como utilizar Esses Meios digitais Para Adquirir conhecimento Acho que são importantes Porque estão aí E é gratuito Está disponível Para todo mundo E o problema É que nessas minhas Também tem muita besteira Tem muita cliente É muito fácil De transmitir a informação Então acho que filtrar Ter boas pessoas Para te ajudar A filtrar a informação relevante Acho que é o mais importante Quando você está começando Estejam abertos Para se conectar Com pessoas De outras áreas também Para aprender Outras coisas Que não seja só A medicina E eu acho que Se aprofundem Naquilo que vocês gostam Naquilo que faz sentido Para vocês Dentro da medicina E usem esses campos Onde vocês Tenham conhecimento Tem um autor Que fala muito disso Que é o T-Shake Professional Profissional em formato De T Que ele tem um conhecimento Profundo E um determinado aspecto E ele tem Múltiplos conhecimentos Superficientes Em outros A ponto de conseguir Dialogar com as outras pessoas Então acho que Isso é essencial Saber trabalhar em equipe Desenvolver Essas outras qualidades Que às vezes Não está no currículo Da faculdade Mas são importantes No fim É tudo Questão de pessoas E trabalho em equipe Sabe Mesmo empresas Enfim Tudo envolve gente Saber lidar com pessoas E Eu acho que Isso que eu gostaria De deixar de mensagem Para as pessoas Que estão Começando aí Na carreira médica Foi ótimo A gente teve duas horas De bate-papo Na sala Sobre saúde digital Tinha Alunos De medicina Médicos Já formados E Foram trazidos Temas super relevantes Para quem quer Aprender mais Sobre inovação Sobre tecnologia Sobre empreendedorismo Na saúde Eu sempre gosto Muito desses espaços Porque Eu sou sempre Uma das pessoas Mais novas Participando E Eu acho legal Essa diferença De geração No debate Sabe Tinha um médico Que já estavam formados Há 20 30 anos Estava eu Que era recém formado Trabalhando nessa área Mais de Inovação Empreendedorismo Educação Tinha gente que já exercia Especialidade Otorrino Há muito tempo Médicos de família Aplicando tecnologia Na prática Na ponta Então assim Foi um espaço Super relevante Acho que o pessoal Gostou bastante Acho que foi uma experiência Interessante A gente está em uns Hospitais referências Aí no Brasil Que é o Hospital Círio Libanês Aqui em São Paulo Fiquei bem honrado Com o convite Poder participar A gente está fazendo Uma parceria com o Círio Em outras frentes Aí no Hackmed Então fiquem de olho Vão ter oportunidades aí Pouco tempo atrás Eu que estava ali Assistindo as palestras Então Alguns anos atrás Então estou me acostumando Ainda com essa vida De dar palestras Mas é legal Gostei bastante Foi super Agregou muito Acho que a gente Sempre aprende bastante Quando a gente participa Desses eventos Não só Ensinando Mas também Absorvendo conhecimento E se você se interessa Por esses assuntos Esses temas Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho Deixar seu comentário O meu objetivo aqui É mostrar um pouco Dessa jornada E minha Ao longo do tempo Trabalhando com inovação Com empreendedorismo Com o próprio Hackmed E eu deixo o convite Para vocês conhecerem Um pouco mais O nosso trabalho Nossas redes sociais Sinta-se à vontade Aqui no Hackmed A gente só tem porta de entrada Então todos são muito bem-vindos E em breve Nós teremos aí Algumas atividades Em parceria também Com o Tosser Libanês E vocês estão super convidados A conhecer Tudo o que a gente está fazendo Por aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no vídeo Da próxima semana